Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 26 de maio, e eu tô aproveitando que não tenho aula e estou desempregada para gravar vlog para vocês, porque vocês me pedem muitos vlogs, só que a não ser gravar vlog direito eu espero que fique bom assim. Hoje é uma terça-feira, como eu disse, e eu tenho um evento lá em São Paulo eu fui convidada pela assessoria de imprensa da loja para conhecer uma parte da nova coleção deles então eu vou para lá, e daí eu estou fazendo a minha maquiagem, falta só passar um iluminador e um batom bem, cheguei, para ir no evento, e daí eu tenho que almoçar para poder ir quando você vê uma blogueira indo no evento, o que você pensa? Vai vir uma limousine assim e parar na porta da casa dela, buscar ela e levar ela e trazer de volta puro glamour só que não, a vida real é diferente, então eu ainda tenho que pegar trem ou metrô, não sei ainda para ir até lá. A loja que eu vou hoje, do evento de hoje, é muito bem localizada ai, meu braço está doendo já ela é muito bem localizada, ela fica na José Paulina, aqui no centro de São Paulo próxima à Estação da Luz, então dá para ir tanto de trem quanto de metrô quem mora em São Paulo mesmo tem até ônibus, né? Então é bem fácil e é uma loja de acessórios muito legais se você não conhece, vale a pena conhecer, porque tem umas bochaterias muito lindas por um preço super legal. Então é isso, eu vou terminar a minha maquiagem e vou almoçar, e aí eu vou tentar mostrar mais coisas para vocês. Agora estou pronta para ir, então eu dei uma cacheada aqui que não deu muito certo para fazê-lo o batom que eu estou usando é o Diva da MAC, que eu ressuscitei ele o brinco é da Olha Que Linda, olha que lindo, gente, estou falando que ele tem umas bochaterias lindas super lindo. O relógio eu mostrei para vocês no Instagram um tempo atrás ai, não consigo mostrar no vídeo. Ele é um gatinho, ó. E eu comprei na China, eu recebi na verdade uma loja da China e foi super baratinho, se eu tiver o link eu deixo aqui embaixo. Essa blusinha aqui também é da China não, ela é toda de crochêzinho e também se eu tiver o link eu deixo aqui embaixo daí eu combinei com uma calça, não sei se eu consigo mostrar enfim, combinei com uma calça e uma sapatilha preta porque o meu pé está tenso e agora eu vou embora porque estou atrasada. Beijo! Tchau! 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 Tá muito barulho aqui, eu estou com vergonha e com medo de gravar, mas eu vou mostrar para vocês porque sempre me perguntam, pedem para eu mostrar coisas de São Paulo, então essa é a extensão da blusinha que é pertinho da Gisele Paulina, então dá para vir com as blusinhas fácil quando você vier para São Paulo ou se você é de São Paulo, venha, porque vale a pena é facinho de vir, gente, passando a luz no banheiro ai, gente, se vocês verem a bagunça do meu quarto, vocês vão chorar, sério eu cheguei em casa, eu queria falar duas coisas, a primeira é que lá no evento que eu fui tinha uma DJ então tinha muita música e como vocês já sabem que eu falo em 100% dos vlogs eu não posso colocar músicas no YouTube, o YouTube não permite então eu filmei um pouquinho só da loja e eu vou colocar para vocês com uma musiquinha assim no fundo então não liguem outra coisa que eu queria falar, a segunda coisa, eu queria mandar um super beijo beijos para as meninas que me encontraram lá na estação da luz e vieram falar comigo, tirar foto e etc então vocês pediram para eu falar de vocês no vídeo, estou falando um beijo para vocês eu fico com muita vergonha ainda quando as pessoas me encontram na rua eu acho que eu tenho mais vergonha do que vocês mas eu gosto muito, é muito legal porque uma coisa é você ter, sei lá, 10 mil, 20 mil inscritos no canal e outra coisa é você ver que as pessoas te encontram é quando elas te encontram e me falam com você que você sabe que o seu trabalho realmente está sendo real, assim, verdadeiro bom, eu estou aqui já destruída tirei o batom, prendi o cabelo, porque eu cheguei em casa e jantei e agora eu vou mostrar para vocês lá na loja que eu fui eu amo as bijuterias, olha que linda e eu tenho várias e eu ganhei hoje esse brinquinho, olha que fofo ele é o... a dona da loja falou para mim que ele é o must have da estação, que está tipo super em alta e eu vi mesmo várias pessoas publicando no Instagram então você coloca essa pérolazinha na frente e essas ficam atrás, assim eu adorei, achei super fofo é... muito obrigada eu amo, amo as bijuterias, olha que linda e também, olha que linda, fica perto da José Paulina então não podia deixar de... de ver as roupinhas, né indo embora eu vi uma promoção dessa blusinha aqui, gente olha ela é dessas de tulizinho, que está usando agora e o ombro dela é de fora, tá vendo daí... daí tipo, tem a manga aqui, ó enfim, tem a manguinha né e o tulizinho e o ombro fica de fora e acreditem eu paguei R$10,00, R$10,00 eu queria outras cores, mas só tinha essa cor e eu adorei, adorei, adorei e agora eu preciso fazer algumas coisas porque dia 30 é meu aniversário dia 30 de maio, sábado meu aniversário e por mais que não vai ter festa e tudo mais eu sempre gosto de fazer um bolo e uns docinhos sempre tem que ter brigadeiro porque se você fizer aniversário e não tiver brigadeiro você não fez aniversário então eu vou resolver isso dos doces do bolo, tal, ver as coisas certinho e depois eu vou ter que fazer uns trabalhos da faculdade mas aí se tiver alguma coisa interessante eu mostro pra vocês bom gente é isso agora eu estou aqui com meu moletom super legal que é uma manga de cada cor e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do vlog não se esqueçam de clicar no gostei pra mim se inscrever no meu canal nós chegamos a 11 mil inscritos agora à noite eu fiquei muito feliz 11 mil mãe parabéns fala alto parabéns 11 mil se inscreve aqui embaixo pra gente chegar a 12 mil inscritos logo me segue nas redes sociais eu sou Samara Pupo no Instagram e Snapchat e de lá se vestido no Facebook lá vocês podem ver as fotos que eu estou postando sempre e é isso logo mais ou menos com mais vídeos um beijo e até o próximo vídeo tchau